As entradas são sempre um charme nas festas de fim de ano e hoje vamos ensinar três opções irresistíveis para você impressionar seus convidados. Rolinho de cream cheese com castanhas, enroladinhos de wrap com patê de ricota e uma deliciosa burrata ao molho pesto com tomate confite. Prepare-se para aprender e surpreender na sua ceia de Natal. Te convido a ficar aqui com a gente. Sejam bem-vindos à temporada especial de fim de ano, aqui no canal Cristal Alimentos. Eu sou Keila Ribeiro e hoje vamos preparar receitas práticas de entradinhas que vão deixar suas festas de fim de ano encantadoras. Vamos começar com uma entrada prática e deliciosa. Rolinhos de cream cheese com castanha. Você já conhece essa receita? Senão vai se surpreender com a facilidade e o sabor. Aqui temos cream cheese, castanhas trituradas, damascos, uva passas e salsinha picada. Ah, se você não for fã de uva passas, não se preocupe, elas são opcionais. Misture cream cheese com a metade das castanhas, as frutas e a salsinha, até virar uma pastinha consistente. A outra metade das castanhas iremos usar para finalizar. Agora vamos colocar essa pastinha sobre o plástico filme e fazer os rolinhos. É só enrolar as pontas para ele ficar como se fosse um cilindro. Leve para a geladeira por aproximadamente uma hora e meia até ficar bem firme. Passado esse tempo, retire do plástico filme e passe nas castanhas trituradas que estavam reservadas, como se fosse empanar. Olha só como fica, gente! Vocês não têm noção de como isso fica delicioso. Agora é só servir com torradinhas. Vamos agora para a próxima receita. Enroladinhas de wrap com um patê de ricota, extremamente fácil e acessível. E ainda você pode trocar o recheio e ter várias opções. Misture creme de ricota com azeitonas, tomates secos e orégano, criando um patê. Espalhe sobre o wrap, adicione uma fatia de mussarela, peito de peru e alface. Enrole, prenda com palitinho e corte. Se quiser dar um toque diferente, pode trocar a alface por rúcula, que dá um sabor mais marcante. Já estão prontos, viu como é rápido? E o patê dá um sabor todo especial. Antes de irmos para a próxima receita, deixe no comentário o que você gostaria de ver nessa temporada de fim de ano. Agora nós vamos para a nossa última receita. E eu já aposto de garantir, ela vai roubar a cena na sua mesa. Burrata ao molho pesto com tomate confite. Essa combinação é perfeita para as festas de fim de ano. Aqui temos tomate cereja, alho, sal, pimenta do reino e alecrim. Coloque azeite até cobrir a metade. E vamos misturar bem. Agora leve ao forno a 180 graus por 40 minutos. Para o molho pesto, vamos colocar no mixer a castanha de caju, manjericão, queijo parmesão e azeite. Agora é só bater até virar uma pasta. Os tomates já estão assados. E agora é só montar e servir com torradinhas. Temos aqui três receitas práticas, deliciosas e perfeitas para você impressionar seus convidados nas festas de fim de ano. E aí, qual você vai fazer primeiro? Ou já ficou difícil de escolher? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade dessa temporada. E compartilha com aquela pessoa que adora surpreender nas festas. Te espero na próxima semana para mais um episódio da temporada especial fim de ano. Aqui no canal Cristal Alimentos. Eu vou ficar por aqui, experimentar essas entradinhas deliciosas e te deixar com água na boca. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri